Pessoal, hoje eu vou dar início aqui a uma serra circular de bancada com essa serra circular portátil, né? E vocês vão acompanhando aí. Já cortei os quatro pés, né? Quatro pés com 80cm de tamanho, né? Tem esse tampo preto aqui também que eu fui na marcenaria comprar o MDF e aí o cara tinha lá esse MDF aqui, né? Fez um preço mais barato pra mim porque tava com defeito, tudo riscado e não dava pra ele usar nos móveis, né? Então ele fez um preço aí bacana pra mim e eu comprei dele. Quarenta reais eu paguei na chapa e tô utilizando ela aqui agora pra fazer a serra circular de bancada. Você acompanha o vídeo aí. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá bom? Lembra disso aí. Eu vou deixar o fio direto. Tá vendo? Ó. Não vou cortar o fio. E aqui eu rolei uma fita isolante. Né? Gatilhado. Tá vendo? Destravei aqui, né? Tem a trava de segurança aqui. Essa vermelhinha. Destravei ela pra cá. E apertei o gatilho e rolei a fita isolante. Ficou bacana. Agora é só colocar na tomada e vai funcionar. Tá bom? Pra não cortar o fio, né pessoal? Depois você pode também colocar uma tomadinha. Com liga e desliga. E uma outra tomada. Que você vai encaixar isso aqui. E liga e desliga aqui do outro lado independente. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agora eu vou utilizar esse grampo aqui, ó. O sargento, né? Só pra mim cortar a esquadria. Tá bom? Pra não ficar usando aí direto o sargento, eu vou fazer a esquadria. Tá bom? Apertando aqui a madeira. E eu vou cortar agora então a esquadria. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal